De um lado, os combustíveis fósseis que prejudicam a qualidade do ar e de peso cada vez maior no bolso dos usuários de transportes. Do outro, a tendência mundial de adoção aos veículos movidos à eletricidade. Bela proposta da senadora Leila Barros, uma parcela das renúncias fiscais previstas no programa Rota 2030 será aplicada em desenvolvimento de tecnologia de veículos automotores de propulsão exclusivamente elétrica. Já o projeto do senador Irajá Abreu visa incentivar o intercâmbio de empresas de startup com outros países, liberando do pagamento de taxas de emissão do passaporte os empreendedores de faturamento mensal inferior ao limite dos microempreendedores individuais nos seis meses anteriores à solicitação. Como a matéria será avaliada posteriormente pela CAE, concentraremos nossa análise essencialmente aos aspectos tecnológicos e de inovação. Inicialmente, lembramos que é dever do Estado promover e incentivar a inovação. O projeto do senador Irajá está em consonância com esse dever ao buscar maneiras de se estimular iniciativas inovadoras. Nos últimos anos, temos visto inúmeras tentativas de se criar um ambiente propício ao surgimento de startups. Após a leitura do parecer favorável do senador Rodrigo Cunha, o projeto das startups foi aprovado pelos senadores e segue para avaliação em caráter terminativo pela Comissão de Assuntos Econômicos. Rodrigo Cunha também relatou a proposta relativa à eletromobilidade, a qual acrescentou emendas e foi aprovada pelos parlamentares. Na abertura dos trabalhos, o senador Jean-Paul Prats foi eleito por aclamação para vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. É uma grande honra. Eu quero agradecer também aos colegas Fabiano Contarato, Daniela Ribeiro, que estão aqui online, Rose de Freitas e demais colegas de Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, por assumir esse relevante posto. Nós temos aqui, Rodrigo, essa responsabilidade de tratar principalmente do futuro. Ao tratar do futuro, acessar também, resgatar o presente da justiça social, da universalidade dos serviços e dos benefícios que a tecnologia pode trazer.